Música Mostra o desentendimento entre o primeiro-ministro que era a senhora no Guzmão, no deputada Maria Anzeli Carranzel, e a loura da Huluk, debate orçamento geral do Estado, tem a reunir o Rua, Rondres Inhagat. Desentendimento no moço, bem-gira Maria Anzeli Carranzel, a cuja primeiro-ministro que era a senhora no Guzmão partidariza questão fronteira marítima. Defesa da Honra, Sra. Maria Alcatiri, participa e aconselho fronteiras marítimas, cada vez que a me sai mais, a me informa a me bem. Primeiro, ex-primeiro-ministro, António Rui Araújo, a entrar na guerra, a me tem partido de Reiza, estupida. Estupida. Isso não é organizado. Nós estamos tratando de ser estúpidos. Nós estamos organizados. Nós temos respeito. É a realidade que nós temos. É a realidade. Nós temos que ser partidos. Nós temos que ser deputados estúpidos. Nós temos que ser deputados. Nós temos que ser respeito. Você está dizendo que é respeito, ele tem que ser respeito. É uma coisa que é isso. Também é. Há colhia, também há uma sabancada da oposição. E está bom sala, quando colhia deputada estúpida. E o mundo toma. Sala, quando nem há o Partido de Lígia, fronteira marítima. Sim, estamos mais loura e baíra. Loura e baíra, senhor Marinho, acompanha. Senhor Rui Araújo, acompanha. Frantelinha, em bancada, há um governo, há um saio de uma estúpida. Há um governo, com a gente que faz descansoder. A vota contra, sai! Imperialismo é inimigo dos povos. Imperialismo é inimigo dos povos. Enfim, está cru com o imperialista. A vota contra, sai!